e fala galera do canal Rubens Garcia galera me trazer esse vídeo para vocês aí pescarei no meio da lagoa de Araruama galera tô aqui pescando o meu caiaque Hunter aí a varinha de pesca tô no meio da lagoa tô jogando uma tarrafa aqui e mais tarde vou jogar uma linha e vou compartilhar esse vídeo com vocês aí galera olha onde eu estou no meio da lagoa e eu vim aqui com um propósito para vocês hoje eu vim mostrar o meu caiaque esse meu caiaque de pesca aí é o Hunter e eu aconselho eu aconselho não recomendo para vocês porque é um caiaque leve ele pesa aí aproximadamente uns 18 kg 18 a 20 kg ele é bem ágil ele não é aquele caiaque que fica prendendo na lada remada ele desenvolve legal e o meu é esse aí o Hunter e vai te proporcionar esse prazer galera que eu tô sentindo aqui agora sozinho no meio da lagoa só com Deus sozinho não com Deus e curtindo a pescaria e mostrar que com pouca coisa você consegue passar um dia legal aí peguei o caiaque estava em casa peguei o caiaque falei vou vou lá compartilhar esse vídeo com a galera e mostrar como é legal aí no meio da lagoa a lagoa tá quentinha é que vocês podem ver vale a pena aqui galera só joguei uma tarrafa aqui ó olha que eu já peguei vocês vocês conseguem ver é que eu tô com a mão aqui eu esqueci de trazer uma toalhinha mas ver se vocês conseguem dar uma olhada aí olha o tamanho do ciri galera olha o peixinho tá dando pra vocês ver aí galera e daqui a pouco vou encher ele logo mais já dá um frito olha lá galera comecei agora aí resolvi dar uma paradinha pra mostrar a vocês aqui eu trago no caso acaba aqui um lugarzinho pra você trazer um alimento aí eu trago essa vasilha aqui ó que o pessoal chama de cura e aqui eu trago tudo aqui ó meio aberto e passa um dia maneiro ali ó é os ganchos que fica na lagoa de Araruama aquela ali é a famosa ilha do gargamel que parece a ilha do gargamel ela é simpáticazinho mas é meio sinistra aí do outro lado é a ponta do coste você olhando daqui ó nesse sentido que eu tô aqui você tá vendo o cabo frio tá cada vez mais bonito ali é uma outra ilha que tem um que tem no São Pedro da aldeia me falaram que chama ilha do macaco não tenho certeza eu não sei porque disse o nome eu acho que não tem um macaco ali mas se tem alguém deve ter visto e colocado esse nome galera olha aqui que beleza dentro da lagoa isso aqui é uma coroa no meio da lagoa entre o canal aqui do Mossoró São Pedro da aldeia e é muito bacana aí galera espero que vocês tenham gostado das imagens e conforme for vou gravando mais pra vocês aqui compartilha esse vídeo aí deixe seu like e até uma próxima tchau tchau